Fala galera do Top Eleven aqui, quem fala é o Rodrigo mais uma vez. Dessa vez aqui vamos fazer um vídeo com apenas algumas dicas simples e algumas dicas aí pra você que tem apenas acesso ao Top Eleven pelo celular impossibilitando de acessar a versão antiga para visualizar algumas estatísticas ou quem sabe até mudar mesmo de clube, já que essa nova atualização não vem a opção da mudança de clube. E eu vou deixar uma dica pra vocês aqui logo na metade do vídeo após essa dica inicial aqui. A dica inicial é a seguinte, o Freidson Feitosa, eu acho que é assim que pronunciou o nome dele, outro que passou aqui no grupo no Top Eleven Brasil Oficial e informou aqui pro pessoal que a Fiber, pra quem acessa o Top Eleven pelo celular, você clica lá em ganha tokens e tem lá a opção Fiber. Ela tá oferecendo novamente as três ofertas da UOL que eu postei aqui no canal há uns meses, eu acho que meses ou semanas atrás, já faz um bom tempo já, que a UOL vinha oferecendo ofertas de tokens dando 35 a 48 tokens aí, de acordo com cada região, eu não sei como é que funciona isso. Sei que às vezes ela aparece oferecendo 35 tokens, às vezes aparece oferecendo 48 tokens. A oferta também tá disponível pra quem acessa o jogo pelo Facebook, quando você abre o Facebook lá, que se loga lá, que clica em ganhar tokens e tá lá ainda as ofertas da UOL. Algumas pessoas que já fizeram essa oferta, ainda estão conseguindo fazer a oferta. Outras pessoas quando vai fazer, já tem feito, né, que vai fazer novamente, diz que já fez a oferta e não pode fazer mais, beleza? Mas o Fredson ontem passou aqui no grupo e informou que na Fiber, acessando o jogo pelo celular, tá oferecendo essas três ofertas da UOL aqui, que por incrível que pareça, está oferecendo 79 tokens aqui, como podem ver, ó. É a UOL Antivírus, a UOL Games e a UOL Backup. 79 tokens cada oferta dessa aqui, onde algumas pessoas conseguiram fazer as três, podendo ganhar, assim, os 79 tokens aí, dando, eu acho que 237 tokens, se eu não me engano, as três ofertas juntas, beleza? E, basta ir lá no celular, ganhar tokens Fiber e ver se tá disponível pra você. Se não tiver disponível, infelizmente, assim como pra mim não está, vamos ficar aqui só olhando as outras pessoas ganhar esses tokens aí. Se você tem dificuldade de como ganhar essas ofertas, está disponível pra você, e você tem dificuldade de como ganhar, tem aqui no canal o vídeo Ganhando Tokens com ofertas da UOL. Então, é o mesmo procedimento, beleza? É só acompanhar o vídeo e fazer essa oferta aí, e tentar ganhar esses 79 tokens pra sua equipe, beleza? Mas, a dica de hoje é a seguinte, galera. Eu vou dar uma pausa aqui e vou abrir aqui o Blue Stakes pra ficar melhor a explicação pra vocês, onde você terá que baixar um aplicativozinho pra lhe auxiliar em algumas mudanças aí no jogo aí, pra que vocês possam ter ainda acesso a outras coisas, beleza? Vou dar uma pausa aqui e volto daqui a pouco. Voltando aqui, galera, eu tô com o Blue Stakes aberto aqui, é apenas pra demonstrar a vocês como se eu tivesse no celular, né? Utilizando o Topelavê pelo celular. Hoje eu vou deixar uma dica bacana aqui pra vocês, já que aqui na nova versão não tem a opção do Centro Manager, né? Que no caso a gente poderia mudar de equipe, né? A gente clica aqui em Manager, Apenas dá pra ver a nossa sala de troféu. Aqui as indicações, né? E as conquistas aqui que a gente já possui, beleza? E não tem mais o Centro de Manager onde a gente pode voltar de nível aí, escolher uma equipe nova caso queira assumir, né? Assim como as estatísticas. E a dica é a seguinte, você vai vir aqui no seu Android, vai abrir lá o Play Store, vai digitar esse nome aqui, ó. Por fim, beleza? Ele é um navegador aí pra o celular. É como se você pudesse abrir o Topelavê acessando, vou até fechar o Topelavê aqui, acessando o Topelavê como se estivesse dentro do computador, beleza? Vou abrir aqui, por fim, aqui é o navegador. Olha só. Ó, já tá aqui, já abriu aqui, ó. Carregou aqui, ó. Topelavê.com barra play traço old, que é a versão antiga do Topelavê, beleza? E olha só, vou fazer o login aqui, eu percebo que eu tô como se estivesse no Android mesmo. Ele abre o jogo de uma maneira como se estivesse no computador, onde a gente pode acessar a versão antiga aqui, normalmente, vou clicar aqui em login, ó. Vou fazer meu login aqui, beleza? Vou fazer aqui meu login. Vou clicar aqui em entrar. Não vou salvar agora não, olha só. Eu tô abrindo aqui o Topelavê no emulador do Android, como se estivesse no celular ou no tablet, né? E ele tá abrindo aqui a versão antiga do Topelavê como se a gente estivesse acessando pelo computador, galera. Assim, você que deseja, vou desconectar aqui, pergunto se eu quero desconectar, porque eu abri a versão anteriormente a essa, né? É, pelo aplicativo. E olha só, abri aqui a versão antiga do Topelavê no celular, né? Onde a gente pode simplesmente aqui, ó, visualizar nossas estatísticas, olha só. Visualizar nossas estatísticas aqui, assim como vim aqui no Centro Manager, olha só. Deixa eu dar uma clicada. Ele pode, eu acho, ficar lento, de acordo com cada aparelho, não sei como é que funciona. Esse aplicativo eu conheci ontem através de alguns amigos que me indicaram. E olha só, posso simplesmente vir aqui no Centro Manager, voltar de nível, subir de nível, não sei. Depende da sua necessidade aí da equipe, beleza? E essa foi a dica de hoje, galera. Espero que tenha curtido aí o vídeo. Espero trazer mais novas dicas, assim como essa, úteis, né? Pra que antes, não sei se eles vão atualizar ou não o Topelavê com essa nova versão. Eu até já mandei sugestões pra lá de que eles experimentassem tanto uma opção pra gente observar o número de fãs, como uma das estatísticas e o Centro Manager voltasse para essa nova atualização aí, beleza? Falou, galera, bom jogo a todos e fui!